As inscrições seguem até o dia 29 deste mês e podem ser feitas em dois locais. Em Tubarão, no 8º Batalhão de Bombeiro Militar, entre 1h da tarde e 7h da noite. E também em Jaguaruna, na sessão de atividades técnicas entre as 8h da manhã e o meio-dia. Interessados devem ter idade mínima de 18 anos, apresentar uma foto 3x4 recente, além de uma cópia da carteira de identidade do CPF e certidão de antecedentes criminais da comarca onde reside. Ainda é necessária a apresentação do atestado médico de saúde. Antes de iniciar o curso, candidatos devem passar por uma prova de resistência física. São testes como nadar 500 metros em até 10 minutos, correr 1.600 metros na areia em até 7 minutos e atravessar a arrebentação com ondas de pelo menos 1 metro. Os aprovados no teste de resistência vão passar por um curso de formação. As aulas vão acontecer entre 8 de novembro e 10 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã ao meio-dia.